Há algum tempo a gente já colhe o teste do pezinho aqui na maternidade do Hospital Universal de Brasília. A gente colhe esse exame, encaminha o postal de apoio, no hospital de apoio. Se tiver alguma alteração no exame, eles entram em contato com a mãe via telefone, via assistente social. E se não encontrar nem pelo telefone, nem pelo endereço, eles vão atrás do CPF da mãe. Mas de qualquer forma, a mãe, a criança não fica sem o tratamento. O teste do pezinho detecta 29 tipos de doenças, que detectadas nesses primeiros dias de vida, é vital para muitos pacientes, porque já inicia o tratamento de imediato.